Na volta das 4 horas e 30 minutos desta sexta-feira, a jovem Josefa Cardoso da Costa, de 24 anos, que residia no sítio Vazante, na zona rural de Vaz Alegre, morreu na BR-230. Ela pilotava sua moto de cor verde quando foi albarroada por uma caminhonete de cor cinza na altura do bairro Senharol. A moto ficou muito estragada e o carro desceu uma ribanceira às margens da rodovia federal.